Jorge Casquilha reconheceu que o Moreirense tem poucas possibilidades de seguir em frente na Taça de Portugal, mas acredita que a sua equipa tem valor para surpreender o Porto no próximo domingo. O técnico espera que se viva um dia de Taça em Moreira de Córdobos. Esperemos em primeiro lugar que seja um grande jogo de futebol, com muitos adeptos, com o estádio cheio, e que no final haja Taça em Moreira. Era sinal que o Moreirense prosseguiria em prova e teria ganho o jogo. Agora sabemos que vai ser um jogo muito complicado para nós, o Porto está fortíssimo, é o tentou do troféu, lidera flagamente o campeonato e o Moreirense irá ter grandes dificuldades, mas acreditamos que é possível fazer Taça, porque senão nem vale a pena ir a jogo. Portanto, acreditamos que temos algumas possibilidades e é nessas possibilidades que nos vamos agarrar. Na análise ao valor do adversário do próximo domingo, Jorge Casquilha não detetou pontos fracos. Por isso, para ter mais hipóteses de seguir em frente na prova rainha do futebol português, o Moreirense só pode ficar à espera de um dia não do Futebol Clube do Porto. Uma equipa como o Porto, que ainda não perdeu esta época, que já jogou em várias frentes e nunca foi derrotado, tem de ser uma equipa com poucos pontos fracos. Mas, há lógico que depois de analisar o Porto, há um ou outro em que a equipa é menos forte, não diria fraca, mas é menos forte. E é nesses pontos que vamos tentar incidir os nossos comportamentos para surpreender o Porto. Eu também não lhe vou publicamente dizer, até porque eticamente não era correto, e também não vou desvendar onde poderemos surpreender o Porto. Agora, que o Porto tem poucos pontos fracos, tem, porque é uma equipa fortíssima em todos os setores, tanto no futebol a nível de posse, de futebol apoiado, como nas transições onde é fortíssimo. Há uma equipa muito forte também nas bolas paradas, portanto, no seu todo há uma equipa muito forte. Por isso, se ocupa a posição que ocupa, ainda não perdeu esta época. São todos fatores muito importantes numa equipa como o Porto. Há sempre um ou outro que podemos explorar. Essencialmente, o Porto não está num dia assim, o que acontece a todas as equipas, e esperemos que o dia anão do Porto seja domingo em Moreira. Na conferência de imprensa de antevisão do jogo do próximo domingo, o treinador de Moreirense revelou que, durante a semana, constatou uma maior motivação para o treino por parte dos seus jogadores. As razões são fáceis de adivinhar. E os jogadores aprovaram essa semana, que é o facto de jogar contra o Porto. A nível de motivação, o grupo está fortíssimo, os níveis estão altos, porque toda a gente quer jogar, toda a gente desempenha muito mais no treino. Os treinos decorrem com muito mais intensidade, porque todos querem ser a opção para jogar contra o Porto. Depois há essa elã, que ainda ninguém ganhou esta época ao Porto. Nós sabemos, se formos os primeiros, o grande impacto que isso terá a nível de comunicação social, e para nós Moreirense. Vamos fazer por isso, mas também sabemos a realidade em que estamos inseridos, tanto o Porto como nós. As probabilidades não são grandes, mas volto a referir que vamos agarrar a essas probabilidades pequenas, mas que elas existem. E podemos ter um dia sim, o Porto está num dia não, e podemos prosseguir em prova, sabendo que, neste momento, o grande favorito é o Porto. O regresso de um grande a Moreira de Cónigos, vários anos depois, motiva os jogadores, mas não só. Nota-se, pelas gentes, pela terra, o mediatismo que estes jogos trazem à população em geral, aqui de Moreira. Nota-se, em todos os lados onde vamos, só se fala do jogo da taça, e é gratificante. E trabalhamos para que isso aconteça mais vezes. Penso que o clube tem todas as excelentes condições para, no futuro próximo, estar numa primeira liga, porque acho que tem condições suficientes para receber jogos desta envergadura. E acho que também a população e os adeptos em geral mereciam jogos desta envergadura. Portanto, este é o primeiro, esperemos que seja o primeiro de muitos. Agora, sentimos a lógica, a atmosfera dos grandes jogos. E domingo é um grande jogo para o Moreirense. Amanhã, a Jorge Casquilha orienta o último treino antes da recepção ao Porto. No final, irá divulgar a lista de convocados. E aí